Oi pessoal, chegou a campanha 8 da Avon e eu vim mostrar para vocês. Nela veio a revista da campanha 10, a moda é casa, esse creme hidratante de flores exóticas, um perfume, o mousse que é ar, essas canecas da Mini, duas, um shampoo e condicionador, esses potezinhos para colocar alho, essa vez foram bastante pedidos, o maior pedido que eu fiz até agora, tem também um chinelo, essa água refrescante de capim e limão, esse aqui do Miki da Mini, eu não sei o nome disso aqui, nem para que serve, um pote de colocar café, é a nova coleção da Avon, é só uma leteira para micro-ondas, esse daqui eu vou colocar no banheiro para colocar o shampoo, o sabonete, a escova de cabelo, um saleiro, formato de Mickey, outra caneca do Mickey, e esse desodorante rolão, morena flor, uma máscara de cílios, dois ultra lisos, serum finalizador, desodorante masculino, músico e fresh, esse pro sport, o feminino, frutas vermelhas, erva doce, dois do baby's meal, esse porta lanches para criança, mais um de colocar, não, esse de colocar cebola, mais desodorantes, o faraway glamour, o musky fresh, e o outro musky freezer, mais musky freezer, com 300 quilômetros, são dois, vários esmaltes, sorvete de pistache, meu pink favorito, meu pink favorito, roxo apaixonante, ícone pop, beijo adormecido, sorriso no rosto, vermelho araso, bela adormecida, e copos, esse escrito coca-cola, esse também da coca-cola com desenho de urso, esse também, olha que bonitos, fechamos esse aqui, se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações, esse é diferente, cheio de garafinhas, por último temos esse outro copo, também de urso, e aí e aí e aí